Anteriormente na Ilha dos Desafios Os concorrentes foram obrigados a vencer os seus maiores e mais secretos medos Nem todos conseguiram, mas outros surpreenderam o grupo e enfrentaram os seus medos de frente Mas numa reviravolta inesperada, Tyler desiludiu os percas Ao ser demasiado medricas para enfrentar os frangos Topam? E foi... Adeusinho, Tyler! Mais uma vez, os percas estão em desvantagem Conseguirão virar o resultado? Descubram-o a seguir na Ilha dos Desafios Queridos pais, eu estou a gostar Em vocês estou a pensar Perguntaram-me o que eu queria ser E agora acho que é fácil de ver Eu quero ser famoso Quero viver onde o sol brilhar Façam as malas porque eu vou ganhar Tenho provas a dar, nada me vai parar Aida lá chegar Porque eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso Percas, esquilos O desafio de hoje é uma verdadeira experiência de campo de férias Um passeio de canoa Remarão as vossas canoas pelo lago Até a Ilha Boni Quando lá chegarem Tenham de transportar as canoas Para o outro lado da ilha Um percurso de cerca de duas horas Através de uma selva traiçoeira E densa Temos de trans-quê? Transportar Meu, é carregar a tua canoa Ah Quando chegarem à outra ponta da ilha Farão uma fogueira SOS Que será avaliada por mim A primeira equipa a remar para casa e a devolver as canoas à praia Ganha imunidade Mexam-se campistas, mexam-se Ah, esperem Tenho de dizer mais uma coisa Reza a lenda Que se tirarem alguma coisa da ilha Serão amaldiçoados para sempre Uma ilha amaldiçoada Uhul Agora, peguem nas vossas canoas e divirtam-se Sim O que é que eu perdi? Canoas O Cris disse-nos para escolhermos um par para remar Era a altura de eu avançar Se eu conseguisse ficar sozinho com a Gwen 5 minutos Eu sabia que isso dizia com o meu encanto masculino Anda, Gwen Tu e eu e o mar aberto O que é que dizes? Trent, tens de vir conosco Está bem, mas mando eu Assim é que eu gosto Boa, boa, boa Estou no papo Oh, Cody É como um irmão chato Um irmão mais novo muito chato Lá se vai o arranjinho com o Trent Segue a minha técnica São 87 alvos de Cherokee Quer dizer que a tribo pode, tipo, reclamar-me a qualquer altura Esperemos que seja hoje Ei, Courtney Quer dizer o meu par? Pensava que eu e a Bridget tínhamos uma cena Mas de repente já não sei Parece que me está a dar para trás Não Está-se bem Ei, Jeff Precisas de parceiro? Boa Eu, meu As canoas viram muito? Não E são os caiaques A menos que a água esteja revolta A água pode revoltar-se? Oh, já Às vezes pode tornar-se totalmente radical Aos oito anos, os meus irmãos desenfiaram-me a saltar da prancha mais alta da piscina Tinha medo, mas saltei Não ia deixá-los chamarem-me Madricas Aterrei de rabo Sou a melhor do que o Chapão, certo? Errado Os calções enfiaram-se de tal modo no rabo que tive de ir ao hospital para-me os tirarem Inventaram uma palavra nova para ouvir Mergurraxa Desde então, tenho medo da água Tudo bem Está quase Queres a minha ajuda? Não, não, não Meu, relaxa Vai correr tudo bem Se esta canoas abanar, não venho implicar Au, isso dói Aos vós lugares Preparem-se Ramem Epá Isto vai originar em mails agressivos E então, queres sair um dia destes? Não E que tal sexta à noite? Ah, não Sábado é bom para mim Que tal sábado? Não vou sair contigo Nunca Está bem, pronto Bolas Então, domingo está fora de questão Entendido Ok Talvez a lenda não estivesse pronta para o mestre Cody E os Busquimans ensinaram-nos como se apanha e cozinha crocodilo e coala Ah, matar um coala não é ilegal? Não sei, se calhar é Provavelmente é ilegal Não se importam que eu trabalhe para o brosso, pois não? Eu cá não me importo nada Posso perguntar-te uma coisa? Esta manhã dei um presente altamente à Bridget Mas ela manda-me umas vibrações estranhas Oh, meu Deus, Courtney Foi tão mal Quando eu voltei, depois de levar os dentes Reparei no alto, debaixo dos lençóis Quando eu os levantei, lá estava Não Sim Eu fio em EVT Não não fizeste Fiz sim Mas ainda há mais Atrás tinha uma frase que dizia assim Espero que penses em mim sempre que guardes uns trocos aqui Não é bom? Bolas, meu Isso é tão mal que precisas de uma nova palavra para o definir Demorar é como alimentar o coelho Queres que ele venha a ter contigo? Não hares precipitadamente De cá, coelhinho Se largas um milheiro de barra em forma de coração em cima do coelho Ele vai fugir, meu Estás a ver? Ou seja, fiz asneira? Pois fizeste, meu Acho que sei porquê que só me dás para trás É por causa do Trent, não é? Ouve Eu sou muito amigo do Trent E decididamente, e vou-te dizer, eu senti que ele te curtia, percebes? Eu até posso dar-lhe uma palavrinha, se quiseres Uau! Tu és muito fixe Enfim... Se conseguires que eu e ele voltemos no mesmo barco, fico a dever-te uma É interessante dizeres isso Sabes, eu também estou com problemas Como assim? Digamos que eu apostei com o Owen que se conseguisse o teu sutiã Ele levava a minha louça até ao fim do concurso Ah! Pois É pedir demasiado Entendido? Isto estava aqui há um bocadinho Acho que... não Remarão as vossas canoas pelo lago Até à ilha Bonnie Ok, viram aquela caveira? Tão fixe, não é? Parece que este sítio está assombrado Vamos lá despachar isto Eu acho que vi qualquer coisa Castores gigantes Sendo um sobrevivente da era Pleistocena O Castor Lanudo é um roedor diurno que habita a ilha Bonnie Ah, é verdade São carnívoros Ah, bico sem saída Ei, eles vão-se embora Por acaso alguém trouxe umas cuecas a mais? Não? A sério? Ah, olha aí Olha aí Eu vou mesmo precisar de outras cuecas Alguém faça alguma coisa Ah, esperem Olha De onde é que isso veio? Eu ia preparar-nos um piquenique romântico Com o pão que tinhas nas calças? Fala ao meu, atira-o Resultou Anda, a corrida não acabou Ainda temos de queimar coisas Para qual há de verbos? Esquerda Esquerda mesmo Não sei Acho que devíamos ir pela direita O da direita é mais largo Estás a olhar para onde? Estou a ver a outra equipa Vão pelo caminho da direita Então vamos pela esquerda Malta Não quero entrar em pânico Mas estou a encolher Pois Como é de saber qual é o aspecto da areia movidiça? É igual às outras areias todas Vocês acreditam que eles queiram mesmo nesta? Montei tudo Mas a verdade é que nunca pensei que alguém entrasse nela É fantástico O Trent está preso Eu vou ao caminho, Trent Não venhas Ah, eu também estou presa Não estava nada à espera disto Socorro Alguém nos ajude Obrigado, meu Salvaste-nos a vida Salvei? Meu herói Onde é que tu aprendeste a fazer aquilo? Sabes Eu vejo muitos filmes Isto é muito comovente, malta Mas ainda temos um desafio para vencer Mas quando as coisas estavam a melhorar para os percas O desastre aconteceu Ah, a minha perna Ah, lesionei-me Lesionei-me Ah, isto não é justo Porquê é que tinha de acontecer agora? Porquê? Porquê? Jeff! Tem de continuar sem mim Não deixá-me esticar para trás Nunca Eu não sabia se me ia safar Foi para um tris Eu já vi surfistas serem devorados por tubarões Mas isto Isto foi mais arrepiante Mas o tipo continuou a andar É dos duros, meu Como é que fizeram aquilo tão rapidamente? As regras não impedem o uso de isqueiros Vantagem para os percas Se tirarem alguma coisa da ilha Serão amaldiçoados para sempre O que é que eu perdi? Canoas Obrigado por me salvar, meu Eu só ajudei um companheiro esquilo Queres um gol? Não, estou bem Trent, vamos conversar De homem para homem Ok E queres falar sobre o quê? A Gwen Sabes, eu fiz-me a ela Mas não me safei E algumas vezes A questão é que ela não me curte Ela curte-te a ti Se estás a mentir Eu posso dar-te uma cara nova Sabes isso, não sabes? Meu, então estás-te a passar O que é que eu ganho a mentir-te? Ok E o que é que achas que eu devo fazer sobre isso? Bom, Trent, eu vou-te dizer O que é que eu faria? Meninas O vosso chazinho está a acabar Estamos a meio de um desafio Sabem? Bridget Sabes, primeiro socorre, certo? Talvez possas ver os ferimentos do Jeff Pode ter gangrena Ou um fungo selvagem Ou o pé de atleta Estou em dívida para com o Jeff Ele ajudou-me a superar o meu medo da água E quando o vi afogar-se com as miúdas Tive de o ajudar Acho que isto não será suficiente Vocês ouviram, não? Precisamos de mais madeira, malta Vá, vá-lhe daí Como é que nós voltamos agora para o campo? Isto deve resultar É uma acendalha caseira Que fiz com seiva de árvore e areia Afastem-se, malta Isto vai ser muito potente E temos a forreira vencedora Vitória, para os esquilos Onde é que tu aprendeste a fazer isto? Sabes, passei um verão a treinar com os reservistas Sim, tive uns problemazinhos de tipo explodir a cozinha por acidente É por isso que a polícia não me larga há anos Ando completamente em fuga Malta, já que estão os dois abalados com a cena da área movidiça Devíamos parar-vos Que tal se for eu com a Lindsay e a Beth? E a Gwen pode remar de volta com o Trent Parece fixe O que é que nós vamos fazer sem remos? Podem pôr alguém a nadar atrás das canoas para as empurrar Eu fiz isso uma vez com um iato enorme de 18 metros A tripulação inteira teve de nadar durante 8 dias para chegarmos à terra E os 4 de nós foram comidos por tubarões Eu não fui, mas foi de loucos Até logo! É capaz de resultar Precisamos de alguém bem grande para empurrar todas as canoas DJ, és o único suficientemente forte Tu não lhe podes pedir isso O tipo não sabe nadar Jeff, sei que vocês são amigos Mas o DJ é a nossa única hipótese Ela tem razão, estes braços magricelas são inúteis Eu faço! Ai, tu não podes nadar com esse tipo de lesão Tu estás terrivelmente desfigurado Eu consigo fazer isto Tem de ser Tudo dependia de mim Tinha de nadar como uma perca assassina E nenhum mergorraxa iria impedir-me Aqui está um homem corajoso DJ, 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 DJ Os percas são os vencedores Boa! Fizeste-nos perder, estás feita Pois, ok, tu tens muita sorte por a minha licença para matar ter aspirado E agora? A cerimónia dos Marshmallows que dá sempre tanta ansiedade Quando chamar o vosso nome, venham buscar um Marshmallow Pat Trent Gwen Cody Owen Heather Laxona Só resta um Marshmallow A pessoa que não receber este Marshmallow Deverá atravessar a doca da vergonha E apanhar o barco dos derrotados Quem é que será? Izzy, sabemos que estás aí em baixo Estás retida Aquela tua conversa toda era verdade? Não, só a parte da polícia Adeusinho Nunca me apagaram viva Bem, assim sempre fica tudo resolvido Boa noite a todos Boa! Isso é um Sutiã? Isso é um Sutiã? Podes querer E sabes o que é que significa? Aprecia a lavagem da loiça Queres dizer que pertença? Um cavalheiro não fala das suas conquistas Tens cola? Eu não perderia tempo a tentar colar isso Talvez eu pertença E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL